É tendência, oferecimento, Cora Soares, moda, beleza, lifestyle, negócios e claro, tudo que é tendência. E Dr. Renato Freitas, cirurgia plástica, refinamento da beleza com arte ética. Entre as tramas do tricô, pois é, o É Tendência de hoje traz esse trava-línguas delicioso pra gente falar sobre a última tendência, que é, sabe o quê? Pode usar tricô no verão. Você sabia que pode? Aliás, pode não, deve. Pra você que sempre teve, né, curiosidade de saber, puxa vida, que são esses fios, como é que eles são tramados, como é que são os tricôs, o crochê também, viu, que também faz parte aí de toda essa trama da moda. E pra me contar um pouquinho dessa história deliciosa, né, que vem lá dos primórdios, eu tô aqui com a Mara, que é especialista em tricô, né, Mara? Ah, é minha paixão. Ai, que delícia. Obrigada por receber o É Tendência aqui. Eu quero que você me fale um pouquinho desses fios, desses produtos inusitados, né, que tudo é possível, todo tipo de acessório, todo tipo de peça é possível fazer com os fios aí do tricô, né, com essas tramas e também com o crochê, né? Sim, é, o tricô, ele evoluiu bastante, né, antigamente era só manual, foram surgindo das máquinas e elas foram ficando muito sofisticadas, né? Não só o maquinário foi ficando sofisticado, a composição dos fios também foram ficando mais adequadas aos climas, né, o clima quente, o clima frio, né? Então, a gente tem uma variedade enorme de composição do fio que pode ser feito várias, várias coisas, né, com ele. Hoje, né, por exemplo, eu tô usando essa blusa, ó gente, que blusa linda aqui, e é verão, a gente já está com um pezinho ali, né, na próxima estação, e é possível usar, né? Todo mundo sempre pensou que o tricô, o crochê, eles são só pra estações mais frias, né, que a gente precisa de cobertura, e hoje é muito possível a gente usar também no verão, né, Mara? Com toda certeza. A gente procura sempre adequar, principalmente pra Rio Preto, que é uma cidade quente. A gente procura trabalhar com os fios de composição que tem a viscose, algodão. Sei que você tá curiosa aí em casa, quer ver mais alguns produtos, Mara, obrigada. Agora a gente vai ver vários looks, vamos comigo? Bom, gente, pra dar leveza, sutileza e jovialidade também, viu, pro tricô, tá aqui a Jaqueline, que é super especialista aí em criar vários vídeos, looks bacanas. Me conta um pouquinho como é que foi, né, porque a gente sabe que o tricô, às vezes as pessoas viam, ah, ele é mais fechado, é mais sério, e agora não, ele tá tão iluminado, tão feliz, tão jovem. E aí, me conta um pouquinho, Jaqueline. Então, há um tempo, né, o tricô, ele já foi, assim, conquistando o público jovem, porque ele foi se adaptando às tendências, né, então isso foi, inclusive, o que mais me agradou. Por exemplo, essa calça que eu tô vestindo, ela é em tricô, muita gente, às vezes, não entende, né, porque tricô, ele é o nome do trabalho, do processo. Então, o tricô, ele foi se adaptando. Tá usando muito o wide leg ou calça reta com recordes, essa calça, ela já está bem atual. Todinha, você tá todinha de frente, ela tá todinha no tricô. Essa blusa, ela tem amarração, ela é transpassada também, que tem uma pegada mais jovem, mais atual também. E temos vários modelos, conjuntos, saias, até peças em crochê também, que tá super em alta agora. Super, né, tem biquíni, que eu já vi. Então, vamos fazer o seguinte, Jaque, me mostra um pouquinho desses looks e me conta deles, tá bom? Vamos lá? Nossa, agora a Jaque tá aqui, ó, de vestido bicolor, que é a trama mais jovem. Ó, vocês estão vendo, né, gente, que não é a mesma trama da minha blusa, por exemplo, porque as pessoas sempre acham que o tricô só existe essa trama, né, Jaque? Exatamente. E, ó, me conta um pouquinho desse vestido. Então, esse vestido, pra ele ter essa trama transparente, ele acompanha o forro. Ah, que legal. Então, deixa a gente confortável, né, pra vestir a peça com segurança. Ele é fluído, ele é bem confortável, olha, é temporal, porque, assim, qualquer evento que você tiver, você vai estar bem vestida, sem contar que o tricô, ele dura muito, né? E tem uma outra coisa, né? Se eu quero dobrar, levar na minha mala de viagem, ele não amassa. Olha, meninas que adoram praticidade, ele não amassa. Não é uma delícia esse tricô? Maravilhoso. E é fresco? Bom, eu sou suspeita, né, super. É um fio específico para o verão mesmo, né? É o modal com viscose. Então, é um fio especificamente para o verão. E agora, falando em verão, vamos ver mais um look? Bora? Com esse terceiro look que a Jaque me apresenta. Meu Deus, é uma obra de arte. Você me olha, me desculpe, mas é sim. A gente sempre fala, né, que obra de arte pra gente ficar lá admirando. E esse aqui é aquele conjunto, né, Jaque? Ah, é realmente, esse conjunto, eu acredito que seja para uma ocasião mais especial, né? Ele tem uma proposta mais chique. Ele também tem essa trama bem diferente, babado, que é algo bem moderno também que está usando. O forro dele, inclusive, é em tricô. A saia, ela tem esse ajute aqui também. No cós. Jáque, muito obrigada, viu? Obrigada por nos receber hoje aqui também. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com você. E você, gente, viram quantas dicas incríveis de tricô, de crochê. Vocês vão ver que tem muita infinidade. Dá uma passadinha aqui, viu? Eu amei. E se você quer se inspirar mais ainda, siga a gente aqui nas redes sociais e também na rede deles, viu? Que é bem movimentada. A Jaque faz um trabalho, ó, excelente lá. Tá bom? Te espero no próximo É Tendência. Gostaram? Gente, agora eu tenho uma dica sensacional pra você que não pode perder, viu? O curso de extensão em mídias e comunicação de moda, uma parceria Cora Soares, consultoria e o Senac, de São José do Rio Preto, tem o objetivo de apresentar conceitos, influências e formas de comunicação na área, bem como discutir estratégias que potencializem a divulgação da marca através das redes sociais. Com 32 horas, gente, esse curso é pra estudantes, profissionais e, claro, pra quem tem interesse em aprimorar as estratégias e ações na comunicação digital. Mude o seu futuro agora. Faça o curso de mídias e comunicação de moda. Acesse já, ó, o link tá aqui aparecendo pra você. Acesse já e faça a sua inscrição. Eu tô te esperando. É Tendência. Oferecimento. Cora Soares. Moda, beleza, lifestyle, negócios e, claro, tudo que é tendência. E Dr. Renato Freitas, cirurgia plástica, refinamento da beleza com arte ética.